Mas você tem alguma informação sobre aonde vai chegar essa guerra? Se vai escalar para uma guerra nuclear? Ou se alguma raça alienígena está disposta a intervir caso escale a ponto de que o planeta está correndo um risco? Olha, a informação que nós temos é que se colocasse o planeta em risco, se o planeta se torna um risco, como existe um sistema, o sistema Terra, não é só essa área onde nós estamos, o que acontece aqui se reverbera nos outros sistemas vizinhos. E os sistemas vizinhos não têm interesse nenhum de colher a reverberação do que estamos fazendo aqui. Então existem regras, sim, que se elas forem quebradas, haverá uma intervenção. E já existem níveis de intervenção acontecendo. Menores. Tanto é que vários Starlinks foram derrubados. Então, assim, existe algo grande acontecendo também em outros níveis. Existem frotas chegando, se aproximando, tem muita coisa acontecendo. Tem o que está acontecendo aqui embaixo e tem o que está acontecendo em outros níveis. Mas é o que eu falo. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é a gente se preparar da melhor maneira possível para a gente estar mais bem preparado e vibrando algo o mais positivo, construtivo possível. Porque aquilo que você vibra é o que vai determinar o contexto que você está inserido. Você pode estar andando num país mais seguro do mundo, não tem nada lá, e se tiver que acontecer alguma coisa, começa a cair um meteoro em cima de você. É o que a pessoa está vibrando. O campo das pessoas já mostra, por exemplo, uma pessoa, antes dela falecer, o campo dela já mostra que tem algo ali. Ela está com o que a gente chama de corte vital. Você olha o campo dela e já está esvaziando energia. E aparentemente ela está normal. Então, assim, o vibratório acontece antes. Então, o que a gente pode fazer, se eu posso dar um conselho a todos, é buscar conhecimento. Vamos buscar conhecimento. Vamos aplicar, não só buscar para entender, mas aplicar esse conhecimento. porque é possível fazer diferente. Nossos dimensionais somos os diferentes. E diferente é quem veio fazer a diferença. Porque qual o problema? Quando a gente nasce, por sermos diferentes, todo mundo aqui já se sentiu o patinho feio. Todo mundo. Tenho certeza. Você está estampado na cara de cada um aqui. É isso mesmo? Claro. Todo mundo já se sentiu o patinho feio? Opa. Então, esses patinhos feios são o que? Você olha ao seu redor e fala, gente, eu não me encaixo nisso aqui. Tem alguma coisa errada. E o que você faz? Ou você entra num processo de fuga da sociedade para tentar sair fora, mas você às vezes vai ficando cada vez mais distante ou amargo ou alguma coisa. Isso não te constrói. Ou você olha para aquilo e fala assim, eu ser diferente não é um problema. Porque se o mundo está de um jeito que eu não gosto, eu ser diferente é algo positivo. Então, eu vim para fazer a diferença. Porque quem se adequa à sociedade e faz tudo igual, as ditas pessoas normais, o que é uma pessoa normal? Você pega aquela curva estatística, normal, reduzida, todo mundo que se adequa ao meio. Mas existe pessoa normal? Gente, isso não existe. Existem pessoas que deixaram de ser elas mesmas para se adequar à sociedade achando que elas vão ser aceitas. Só que ao deixar de ser elas mesmas, elas se tornam infelizes. Existem os patinhos feios que no início se sentem mal com eles mesmos e eles podem deixar de ser eles mesmos para tentar se adequar e vai dar muito errado. Ou eles podem chegar e falar assim, eu vou ser eu mesmo e eu vou fazer a diferença nesse mundo. Quem faz tudo igual não faz diferença. Pessoas normais não fazem diferença. E se a gente olha para o mundo e vê que todo mundo está seguindo aquela cartilha fazendo igual, essas pessoas não fazem diferença alguma no mundo. Quem faz a diferença são os patinhos feios. Porque eles são diferentes. Só que você tem que olhar para você e não se achar feio. Para ser feliz, a gente precisa olhar para a gente e precisa ser a gente mesmo. Ninguém consegue ser feliz sendo que o outro quer que a gente seja. E tem duas maneiras da gente deixar de ser quem a gente quer ser. A primeira é a sociedade, para te aceitar, parece que você tem que agradar os outros. Então você deixa de agradar a si mesmo para agradar os outros. Você vira um bonzinho, você sai do seu eixo. Se desrespeita, se desvaloriza e se torna infeliz. A segunda é quando você acha pessoas que você admira e você esquece que você tem um padrão original e você acha que você tem que ser como o outro é. Mas o outro é outro padrão original, outra maneira de processar as coisas. Então a gente tem que aceitar o nosso padrão original. O que é leve para você? O que é verdadeiro para você? Que é o famoso escutar o seu coração. O que é leve para você? O que é verdadeiro? E aí você faz a diferença. Sendo você. você veio para fazer a diferença. Você não veio para ser moldado e ser igual a todo mundo. Muito bom. Tem um relato sobre isso. O Otávio falou do patinho feio, mas na verdade é o patinho diferente. Há pouco tempo eu tive um programa na maior rádio de São Paulo. Foram 134 programas. 134 programas com audiência gigantesca. e lá pelo décimo décimo primeiro programa eu tive uma mensagem. Eu tive uma situação que eu vivenciei e a partir daquele momento isso está gravado lá nos servidores lá da rádio. Todo final de programa eu tinha que falar uma frase que é não estamos sós no universo. Me mandaram falar essa frase. E a partir daquele momento que era uma coisa diferente porque o público daquela rádio era um público totalmente que não não é como é que eu posso falar? Não é focado nesse assunto de paranormalidade. Mistérios, alienígenas. É outro público totalmente diferente de entretenimento. Começou a ter uma vibe muito diferente no programa. Começaram a acontecer coisas muito boas. Começaram a ouvintes se aproximar que eu tenho contato até hoje. e a situação derradeira da minha saída dessa rádio que é uma situação que é muito particular minha foi exatamente isso. Foi me manter numa posição referente a esse assunto mesmo de falar que não estamos a sós no universo. E aí aconteceu uma situação que eu me mantive firme me desliguei da rádio mas dali pra frente só coisas muito boas começaram a acontecer. Ou seja, você fez a diferença. Eu fiz a diferença. Você foi o patinho que fez a diferença. Foi o patinho. Então você você está se revelando como dimensional por si só. Sim. Mas espera aí você está querendo dizer que demitiram você por conta da sua opinião? É isso que você está querendo dizer? Não sei se eu posso falar exatamente isso. É grave, hein? É grave. Não foi uma demissão mas foi um rompimento de partes mas porque eu me mantive firme em algo em algo que eu acreditava. Calma aí. Calma aí. É, não. Calma aí. Não, na verdade não foi uma questão de opinião. Foi intolerância de um meio de pessoas que se dizem não intolerantes. Então eles foram intolerantes com a situação que ocorreu. Foi muito louco isso. Foi uma coisa que a gente não conseguiu entender. Como pessoas tão descoladas descoladas ilegais são intolerantes com uma situação. E aí a gente acabou sendo o patinho feio da história mas na verdade não tem nada de feio. A opinião que a gente manteve foi uma opinião muito digna muito bonita inclusive. E a gente só foi o patinho diferente, né Gui? É, e seguindo o que o Otávio falou assim é seguir o que está aqui seguir o coração seguir a crença seguir o que você imagina e vamos pra frente. E as pessoas que você tocou com a sua verdade elas estão aí tocando outras pessoas e te seguindo até hoje. Se você tivesse se adequado e mantido a cartilha essas pessoas não estariam aí. Exatamente. Grave, hein? Muito grave isso, hein? É relativamente grave. É muito grave, é muito grave. Eu acho que a gente assim, me dá vontade de usar este espaço para denunciar a intolerância. Não faremos isso em respeito a você porque te amamos. Mas muito grave, hein? Muito grave. E se você estiver ouvindo essa live e você fez parte disso entenda que o que você fez foi propagar o mal e você está destruindo a sua própria vibração e você pagará por isso. Você pagará por isso. É muito interessante como... Isso é muito interessante na questão espiritual. espiritual. Você frequenta uma religião? Muita gente fala isso. Ah, eu frequentava tal coisa mas aí eu despertei. Aí eu saí daquele grupo que era assim e fui para outro assado. Muito melhor. E aí surge em você um preconceito danado com aquele que estava no grupo antigo. Então, será que você melhorou mesmo? Porque as pessoas saem de um grupo e elas só trocam a roupinha. Mas o modo de pensar é o mesmo. Só pensa assim, agora estou no melhor aquele lá não presta mais. Mas, gente, todo lugar tem as pessoas com o seu processo em desenvolvimento. Muita gente boa, muita gente tolerante, muita gente intolerante. Então, assim, eu tive um amigo que começou as pesquisas comigo e teve um dia que ele falou assim, Otávio, vou te falar uma coisa que eu acho que você vai detestar. Eu falei, o que foi? Eu vou entrar para uma igreja batista. Eu falei, mas eu vou detestar por quê? Eu falei, você está mais feliz? Eu falei, estou? Ele falou, estou? Eu falei, cara, eu sempre te achei muito apegado à Bíblia batista, sempre achei que você estava muito ligado a essa parte e que isso é a sua verdade, é o que te torna leve, não é? Ele é. Então, cara, eu fico feliz demais por você. Por que você tem que seguir o meu caminho? Não, você tem que seguir o que te faz leve. E é engraçado que nos primeiros anos houve um certo preconceito da parte deles comigo e de dois anos para cá eles me procuraram, esse amigo me procurou e hoje é uma pessoa que acompanha o meu trabalho, mantendo a fé dele, porque eu nunca tive preconceito com relação ao que ele fazia, ele sempre foi muito bem acolhido por mim, sempre continuará sendo, tem um coração muito bom, eu apoio o caminho de vida dele e hoje ele acompanha as minhas coisas, me dá dicas, inclusive nas minhas pesquisas de Bíblia, tem várias que ele pesquisa para mim e manda para mim. Gente, por que eu vou achar que o meu é melhor que o do outro? Eu estou onde está leve para mim e o outro tem que estar onde está leve para ele. É igual a questão que a gente estava falando ali da alimentação. Ah, você come isso? Eu falei, não, mas se é desses radicais? Eu falei, não, cada um come o que quiser, mas eu não gosto que a pessoa venha me falar o que eu tenho que comer, eu como para mim o que eu quiser, mas eu respeito o direito do outro comer o que ele quiser. A gente precisa aprender a respeitar o quadrado do outro se a gente quer que o nosso quadrado seja respeitado. E para isso, a gente tem que respeitar o nosso próprio quadrado. Porque se eu não me respeito, geralmente eu sou uma pessoa que vou desrespeitar o outro. Quem ataca os outros são pessoas que vibram medo e culpa. Se você não tem traumas, medo e culpa, você não tem necessidade de sair dando patada em todo mundo. Ou de censurar, né? Ou de censurar. Você vai falar, deixa a pessoa falar... Tem pessoas que se ofendem, por exemplo, eu posso dar uma opinião aqui, e você dar uma ou outra. Para mim, estamos discutindo ideias. Sim. E eu acho isso genial, porque às vezes eu vou falar assim, puxa, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Mas tem pessoas que se ofendem, ele me ofendeu porque ele deu uma ideia diferente. Não, gente, ninguém está ofendendo a pessoa. Ninguém está falando você é um estúpido, você é um ignorante, você é um burro, porque você... Não, é direito da pessoa pensar o que ela quiser. Ninguém tem que gostar do que eu gosto. você não tem que gostar